Então, antes, o que eu era? Eu era uma avó, aliás, quando eu aposentei, meus filhos eram solteiros, agora o mais novinho está com 7, o mais velho com 13, tem uma menininha de uma amiga que fica aqui em casa também, de 10 aninhos, agora eu era só dona de casa, ficava cozinhando, limpando casa, olhando o neto, agora tudo bem, ele já está um grandinho, mas eu, agora sim, agora eu percebo que eu sou uma artesã, eu falo mesmo, a pessoa... Mas é isso, o objetivo é esse, Cleide, é você se transformar, você continua sendo avó, continua sendo mãe, continua sendo dona de casa, mas você tem o teu espaço, não sei se você se organiza por horário, mas você vai aí na sua sala, que é o seu ateliê hoje, e você trabalha, então você tem um trabalho. Você faz, você é artesã, você é bonequeira, né? Você faz os seus peças. Então, essa é uma transformação que é o objetivo do Magia de Pano, é que as pessoas consigam se transformar dentro das suas possibilidades, né? E você é um exemplo disso, eu fico muito feliz, porque o objetivo é esse. É, então, aí eu, assim, me sinto muito satisfeita, né? Ah, eu falo assim, o astral da gente, porque quando a pessoa pergunta, ah, o que você faz, né? Eu esqueço até que eu sou aposentada, eu falo, eu sou artesã, eu já falo, eu sou uma artesã, né? Você entendeu? Lógico. E assim, eu sei que eu tô muito feliz, que nem hoje, eu já acordei de manhã, o meu netinho não foi na escola, porque ele não tava muito bom de saúde, mas eu já vim pra cá e falei, vou trabalhar na cenoura, vou deixar a cenourinha pronta, só que eu tenho um negócio comigo, que nem, por exemplo, você ensinou a cenoura, né? Ensinou a fazer a cenourinha do... Eu falei, então é essa que eu vou fazer primeiro. Aí, o que eu fiz? Eu não fiquei não só na que você ensinou, eu fui procurar mais, procurar saber mais formas de fazer. Você entendeu? Você entendeu? Fui fazer. É porque, assim, a ideia é que eu te dou uma peça e dessa peça você começa a descobrir outras e começa a inventar também os seus próprios modelos. Você começa a tirar ideias e a ideia é que você desenvolva as suas próprias peças para tirar com a cara da Cleide o seu trabalho. Isso mesmo. É a personalidade, né? É isso, né? Isso mesmo. Porque é igual fazer um pão, né? Uma pessoa faz a mesma receita, a cada mão o pão sai de um jeito, né? E a mesma coisa é a boneca mesmo, eu percebo. Olá. Olá.